Salmo 137 As margens dos rios da Babilônia Nos sentávamos e chorávamos Lembrando de Tzion Sobre seus salgueiros penduramos nossas arpas Pois os que nos capturaram Nos exigiam canções E nossos atormentadores pretendiam Que os alegrássemos, dizendo Cantai para nós algum dos cânticos de Tzion Como poderíamos entoar o cântico do Eterno Em terra estranha Se eu me esquecer de Ti Ó Jerusalém Que perca a minha destra A sua destreza Que se colhe Minha língua ao palato Se não me lembrar sempre de Ti Se não mantiver a recordação de Jerusalém Acima da minha maior alegria Quanto aos filhos de Edom Lembra contra eles o dia da destruição de Jerusalém Porque diziam Arrasaia 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 Até seus alicerces Ó filha da Babilônia Destinada estás a ser devastada Bem-aventurado será aquele Que retribuir a Ti Todo o sofrimento que nos infligiste Sim Bem-aventurado será aquele Que teus filhos esmagar contra uma rocha O que teus filhos esmagar contra uma rocha Des你